E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Vamos conversar um pouquinho sobre o livro História de um Grande Amor, da Julia Kim, primeiro livro da trilogia Bevel Stock. Então, também é o quinto livro, quinto? Quarto livro do Desafio, 12 livros para 2021. Então, vamos lá as minhas impressões, fiquem todos comigo e sejam muito bem-vindos. Bora lá, galera! Vamos falar um pouco sobre o livro. Primeiro, algumas informações técnicas sobre ele. Ele é a Julia Kim, como eu já disse. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Arqueiro. No ano de 2020, ele tem 288 páginas. Ele está ali no gênero romance de época e eu classifiquei ele com 3 estrelas. Eu vou explicar os motivos em breve, daqui a pouquinho, mas antes um resumo sobre a história. Qual é a história desse livro, de História de um Grande Amor? Aqui a gente vai encontrar a Lady Miranda. Logo lá no prólogo, a gente vai encontrar a Miranda na festa de aniversário da melhor amiga dela, que é a Olivia. Elas duas têm a mesma idade, 9 anos. E a Miranda, ela está sofrendo um bullying ali de uma coleguinha da Olivia, que mora ali por perto, chamando ela de feia, de um monte de coisa. Acaba que gera uma confusãozinha ali, muito breve. A Olivia entra em ação, salva a melhor amiga, mas a Miranda fica muito abalada com aquilo, né? Ela não se sente bonita, ela é uma jovenzinha muito inteligente. Ela perdeu a mãe já, a mãe dela é falecida. E o pai dela, o pai dela é um cara assim, meio, é, muito ligado aos estudos. Então, ele não tem muito tempo pra prestar atenção na filha dele. A verdade é essa, né? Ele deixa a filha meio que abandonada, assim. Então, a Miranda tem o hábito de passar muito tempo na casa da Olivia, que é filha do casal Bevelstock, né? É uma Bevelstock. E a Olivia, ela tem um irmão mais velho, que é o Nigel, mais conhecido como Tanner. Ele é 10 anos mais velho do que as meninas, né? E ele, na hora que termina a festa, não tem ninguém pra buscar a Olivia. Porque o pai dela, novamente, é um cara muito aleatório, assim. Quando entra pra estudar, ele esquece completamente das coisas. Aí, o que a mãe da Olivia fala, né? Não, o Nigel vai levar ela, o Tanner vai levar ela. Aí, durante esse período de... Enquanto ele tá indo levar ela pra casa, eles começam a conversar. E o Tanner, ele é um jovem muito gentil. Muito, é... Delicado com ela. Ele trata ela muito bem, né? E ali nasce uma paixão infantil da Miranda pelo Tanner, né? Ela fica completamente apaixonada por ele, mas é uma paixão infantil. Até porque ela é uma criança de 9 anos. Aí, ele diz pra ela. Miranda, por que você não escreve um diário? E ela conta, né? O que aconteceu na festa. Escreva um diário e narre nesse diário todas as situações que você viveu. E depois você vai olhar pra trás e vai ver que... Quando você tinha essa idade, o seu pensamento mudou. E você cresceu e apareceu. E você se tornará uma jovem muito bonita. E a partir daí... Obviamente, a Miranda, apaixonadinha por ele, né? Começa a escrever o diário. Então, o livro, originalmente, é o diário da Miranda, né? O diário... Deixa eu ver aqui no... The Secret Diaries of Miranda Schiever. Que é o nome dela, né? Ela se chama Miranda Schiever. Então, o diário secreto de Miranda Schiever. Então, que aqui acabou se tornando a história de um grande amor. Na tradução em português. Então, ali, a Miranda vai relatar, ao longo dos anos, tudo que foi acontecendo de importante com ela. E, principalmente, toda vez que ela via o Tanner. Beleza. Isso é só o prólogo. No primeiro capítulo do livro, Anos se Passaram. A Miranda já é uma jovem. Assim, na idade perfeita pra se casar. O Tanner já se casou. Só que o livro, ele começa no dia do enterro da esposa dele. Pois é. O Tanner, na idade muito jovem, ele se torna um viúvo. Ele tá ali com seus 29 anos. Quase 30 anos, se eu não me engano. E ele se tornou um viúvo. E ele se tornou um cara também muito amargurado. Porque a esposa dele, a Letícia, foi uma péssima mulher. Ela traía ele a torto e esquerdo. Eles tinham um casamento de fachada. Bem daqueles que a gente conhece em romances de época, né? O casal vive em relacionamento de fachada mesmo. Gerou um herdeiro. É o suficiente. Acabou. E o Tanner, ele entrou nesse casamento muito iludido. Ele tava, assim, realmente apaixonado pela esposa dele. E acabou quebrando a cara. Isso transforma ele num homem muito cínico. Que, depois que acabou o casamento, né? Ele se tornou um viúvo. Ele não acredita mais no amor e nem na possibilidade de um novo casamento. Então, ele tá ali. Quer viver a vida de solteiro. Ele não quer mais se comprometer com ninguém. Porque ele acha isso uma perda de tempo. Ele não teve herdeiros. E como ele tem um irmão mais novo. Ele fala assim, ó. É responsabilidade do meu irmão gerar um herdeiro pra essa família. Graças a Deus eu tenho irmão. E não vou precisar me preocupar com isso. E é bem isso que acontece. Ele vai seguir a vida dele, né? E daí, Bárbara? E agora como é que vai juntar esses dois? Nessa situação atual, né? Pois é. A Miranda, como eu disse pra vocês. Ela tá na idade de se casar, né? Então, ela vai junto com a Olivia. Viver a primeira temporada dela em Londres. Tentar arrumar um marido. E provavelmente irá se casar. Aí, mas... Já rola ali uma... Logo no início do livro. Já meio que rola uma atração entre ela e o Tony. Ela é apaixonada por ele, né? Obviamente. Mas, ele tem que respeitar ali a inocência dessa menina. Aí, o que acontece? Eles vão todos pra Londres. E a mãe do Tanner obriga que ele vá pra apoiar as duas, né? A Olivia e a Miranda. Porque elas tendo o apoio dele, elas iriam brilhar mais, né? Porque ele era o herdeiro da família. Então, ele é um nome de peso, né? Então, o apoio dele era basicamente fazer o quê? Dançar com elas nas festas. Aparecer, dar o ar da graça e dançar com as meninas nas festas. A Olivia, ela não precisa de um incentivo assim, não. Mas, a Miranda, ela realmente precisava de um incentivo pra conseguir um marido, né? Mal sabia a mãe do Tanner que, na verdade... Ó, em breve, talvez Miranda se tornasse na hora dela, né? Enfim. Aí, o que acontece, gente? Ali, quanto mais tempo eles vão conviver, mais a atração entre eles vai ser forte, né? E vai ficar naquela coisa assim, como é que eu vou resistir a essa mulher? Como é que eu vou resistir a essa mulher? E é uma confusão danada. Bem daquele jeito que a gente encontra nos romances de época. E é bem por aí. E... Não vou contar mais porque eu já escolhi mais do que deveria. Enfim. Vocês lendo pra... Só vocês lendo mesmo pra saber o que acontece. Vamos pra parte importante que é a parte da minha opinião. O que eu achei desse livro? Eu achei ele muito mediano, gente. Muito mediano mesmo. Ele me decepcionou, me decepcionou, me decepcionou. Porque eu tava tão animada com essa história. Eu pensei que... Meu Deus, agora eu vou achar mais um livro da Julia Kim pra brilhar. Mas não foi bem assim. Eu achei o livro bem mais do mesmo. Por isso a classificação. Primeiro, três estrelas, né? Então ele é bom, mas não é tão bom assim. Ele é um bom. É um livro bom. É um romance de época bom. Já li coisas bem piores. Mas esse não. Esse daqui é um livro bom. Só que os personagens não me cativaram. Primeiro que o Tanner, 90% do tempo, ele é um babaca. Ele trata a Miranda muito mal. Ele tem um jeito... Ah, é aquela desculpa, né? Ele tá amargurado, não sei o quê. Naquela época não existia terapia. Mas pelo amor de Deus, né? Eu acho que já não cabe mais esse tipo de personagem. A desculpa é sempre a mesma. O clichê é sempre o mesmo. O cara foi magoado, por isso ele não acredita mais no amor. Foi, ponto, acabou. Então o Tanner, ele é bem babaca com a Miranda em diversos momentos. Isso me incomodou demais. Então, assim, pra livro já não vale mais pra mim esse tipo de atitude no homem. Ele tem alguns momentos ali, ah, que são legais, que são bacanas. Tipo, tem uma situação em que ele faz algo. E ali era o momento dele tomar a decisão e seguir em frente com o relacionamento ou não, né? Ele simplesmente desaparece ali por algumas semanas, sabe? Meses e não dá notícias. Eu achei isso tão idiota, tão infantil da parte dele. Porém, né? A Miranda tá lá gostando dele. A gente sabe porque romance de época é bem clichê. A gente sabe logo no início com quem vai ficar com quem. Então a gente já sabia. Eu mesmo não gostando do Tanner e não simpatizando com as atitudes dele, ele acaba, obviamente, ficando com a Miranda no final, né? Se isso foi spoiler demais pra vocês, não é spoiler, né, gente? Isso é meio óbvio. Mas eu não gostei do casal. Eu não gostei principalmente das atitudes dele. Eu não gostei da Miranda. Ela se impõe em alguns momentos. Tem um momento ali em que a Miranda fala pra ele. Ela não quer viver um relacionamento com ele, assim. Um relacionamento, né, dentro dos possíveis. Só de... Ah, eu gosto de você. Ela quer mais do que isso. Então ela meio que força ele a tomar uma decisão. A gente vai... Ou você vai ficar comigo porque você me ama. Ou é melhor cada um seguir o seu caminho. E isso é um pouquinho interessante. É uma coisa ali que... É um conflito ali que dá um pouco mais de tempero ao livro. Mas, no geral, gente, o livro é bem mediano. Não gostei muito, não. Não é o pior livro da Júlia Kim que eu já li. O pior livro, definitivamente, o livro do... Do... Cadê? O da... O Conde Enfeitiçado. Que é um dos livros da série dos Bridgetons. Esse daí, definitivamente, eu não vou reler. Porque eu achei bem ruizinho. Parecia que uma pessoa tinha abduzido o corpo da Júlia e escrito. Porque esse livro é bem fraco mesmo. Mas eu achei esse História de um Grande Amor também bem fraquinho. O final é bonitinho, é fofinho. Mas o livro, no geral, é um livro fraco. Ele tá aí recebendo três estrelas. Fica a minha indicação, caso você queira começar essa nova série dela, né? Essa trilogia. Todos os três livros já foram publicados. Inclusive, eu tenho todos os três livros. Eu vou dar continuidade. Eu espero que o livro da Olivia seja melhor. E que o último livro também seja. Veremos e eu vou contar tudo pra vocês. Mas não lerei tão cedo. Eles estão aqui na estante. Talvez só ano que vem eu coloque algum deles no Desafio dos Doze Livros para 2022. Não sei. Vamos ver como é que vão ficar as coisas. É isso por hoje. Eu espero que essa resenha tenha te ajudado. Caso você goste de romance de época. Que ela tenha te ajudado aí a decidir se vai ler ou não o livro. Mas fica aqui a minha indicação. Eu vou deixar o link da resenha. Ela vai sair simultaneamente aqui lá no blog. Caso alguém queira ler a resenha. Que lá provavelmente vai estar um pouco mais sucinta, a minha opinião. Com certeza vai estar bem mais sucinta. E sem spoilers. Então você pode ir lá e conferir. Caso te interesse comprar o livro, compra pelo link. Que você vai estar ajudando o canal a crescer. Certo, galera? Não esquece de se inscrever. Clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Em breve, em breve eu tô de volta. E eu aguardo todos vocês. Tchau, tchau!